A palavra diz, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Sabe, ao escrever ao povo judeu, Tiago recriminou a ganância que os dominava a ponto de gerar brigas e lutas entre eles. Muitos, como ele mesmo citou, estavam dispostos até a matar para obter o que queriam. Tiago, então, os repreendeu porque eles utilizavam a oração para receber alguma coisa de Deus, mas, na verdade, não desejavam o próprio Deus, que é o doador de todas as coisas. Ele os definia como homens e mulheres infiéis. Por quê? Segundo Tiago, o Senhor se assemelha a um marido ciumento, pois deseja e anseia ser o único na vida dos seus filhos. É assim que Deus quer ser na sua vida, ser o único. Se tentamos transformar a oração como um meio para conseguir algo que queremos, acima de tudo, somos como a mulher que pede ao marido dinheiro para ir se encontrar com outro homem furtivamente. Sabe, é interessante porque no versículo 4 ele diz que, se fizermos amizade com o mundo, satisfazendo-nos com o que ele oferece e adotando seus padrões, nos tornamos inimigos de Deus. O Senhor Deus não faz concessões. Ou ele é o primeiro em nossa vida, nossa maior alegria e satisfação, ou somos seus inimigos. Essa é uma importante reflexão para fazermos neste dia. Pense sobre isso e lembre-se, amigo do mundo, inimigo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar, declarar que não há outro Deus além de ti. Declarar que só o Senhor é santo, santo e santo. Declarar que nós te amamos e somos dependentes de ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos dá direção, nos corrige. Pai, esta palavra que hoje mostra de uma maneira muito clara que nós precisamos, Pai, entender o quanto o Senhor nos ama e que nós devemos também tê-lo como única fonte de alegria e prazer nas nossas vidas, entendendo que o Senhor é tudo o que nós precisamos. A Tua palavra diz que quando somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos do Senhor. Pai, pedimos que tenha misericórdia, Pai, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas condutas. Tira-nos, Senhor, do pecado, tira-nos, Pai, do engano e que possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, Pai, buscando realmente santidade, tendo uma vida parecida contigo. Esse é o desejo do meu coração neste tempo. Pai, em nome de Jesus, possamos entender que antes de pedirmos qualquer coisa ao Senhor, é preciso ter um relacionamento contigo, Pai, que nós possamos entender, Pai, que o Senhor não nos dá muitas vezes aquilo que nós pedimos porque pedimos para o nosso próprio prazer. porque pedimos, Pai, aquilo que não precisamos e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não atende as nossas orações, porque o Senhor nos dá exatamente aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, porque a nossa vontade, Pai, não é boa, não é perfeita e não é agradável como a do Senhor. Então, que seja feita a Sua vontade nas nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração neste tempo. Eu oro, Pai, com o coração realmente contrito, quebrantado, com o coração na Tua presença, Pai, humildemente, pedindo mesmo a Sua graça, a Sua proteção e a Sua misericórdia. Eu oro no nome santo, poderoso e bendito de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.